Boa noite, mais uma vez ao vivo aqui pra contar pra vocês o que que acontece no Jardim do Fato Maringá. Você entendeu? Aqui no Jardim do Fato tem de tudo. Agora as mais recentes plantinhas que chegaram foram essas aqui. Eu joguei um pouquinho de café nelas porque elas estão tristinhas. É uma folhagem que diz trazer prosperidade para a casa. Mas aqui a minha verdadeira paixão são os cactos. Você pode observar olhando essa carriola aqui que tá cheia e de uma certa variedade de cactos. Temos espada de São Jorge, babosa, remédio pra toda hora. Olha essa rosa do Carlos. É um ciúmes com essa rosa, meu Deus. Olha só, aqui eu tô inventando uns vasos mais preparados. Nós temos uma mirra aqui, uma folhagem vermelha que eu adoro e umas outras folhagens de suculenta. São experiências que eu faço. Olha só, essa aqui é uma outra experiência também. Ó, já tá dando frutos. Várias suculentas juntas. Pensa. É que agora tá enroscada. Agora voltou. Então, essa é uma mirra. Pensa. A mirra pequena. Bonsai. Olha só as experiências. E essa é a mirra original. E esse é o meu jardim, gente. Com tantas suculentas, tanta variedade. Tem açafrão. Olha, as panelas eu não jogo fora, né? Dá uma olhada. Eu não vou tirar porque tá pesado. Essa era uma panela de fritura. Queimou, virou vaso de suculenta aqui em casa. É assim. Caiu porque o fio enroscou. Você viu que caiu a imagem de novo? Tá bom. Mas ele cai. Tem que ficar de olho. Essa é uma imagem para o Instagram. Olha só que lindo. Deu certo aquele lá. Vou ter que pôr em outro. Pegou aquela... Aquela arvorezinha lá. Olha o abacaxizinho. Olha o abacaxi. Falei tudo que eu tinha para falar, né? Fez os testes. Você viu que cai, né? Então, tem que estar muito atento. Vai cair. É, né? Então, você conheceu aí as nossas suculentas maravilhas de Ligiane. Terapia ocupacional. A todo momento. Estressor suculenta. Até mais, gente. Já vamos lá. E aí